E você achou que ia ficar só nisso, né? Não, você é muito importante pra nós. Estamos aqui com o cartão postal do Rio Grande do Norte, aqui no Morro do Careca. Você pode ver um dos cartões postais aqui desse lugar maravilhoso, nessa praia maravilhosa. Estamos aqui nesse lugar, lembrando de você também, Val. Comemorando aqui seu aniversário. Vem aqui um dia, olha essa paisagem maravilhosa, esse povo super acolhedor. E você acha baratíssimo. Aí você procura esse rapaz aqui, esse é o Marcos, gente fina. Que é o que trouxe, a gente que conhece tudo aqui pra dar o passeio turístico no Rio Grande do Norte. Val, feliz aniversário, que Deus abençoe você e a sua família. Valeu! Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Vá! Viva o Vá! Falou, tchau!